Olha, você está recordado dessa torre? Essa torre é a torre da empresa Milano, empresa que está fechada aqui na região da Grande Santa Luzia. Ontem nós colocamos no ar a matéria mostrando o abandono aqui deste local, já que a empresa está desativada e o local infelizmente é utilizado aí para tráfico de drogas, é utilizado para prostituição, a comunidade aqui da Grande Santa Luzia nos chamou, solicitou a nossa presença. Ontem nós mostramos a situação, hoje mesmo a empresa acabou enviando seus funcionários para vir até o local, para roçar, para fazer uma limpeza geral neste local. E nós vamos acompanhando, conforme você vê nas imagens do nosso Jean Kleber, o local está sendo totalmente revitalizado, pelo menos essa parte de vegetação, porque tinha muito mato, realmente o mato estava muito alto, estava impedindo de fato até mesmo para observar o que estava acontecendo aqui dentro, pelo menos essa parte do mato, agora ela já está sendo aí revitalizado. O pessoal de fato vai roçando tudo, vai ajeitando tudo aqui nesse local. Realmente é uma situação assim de um mínimo de fato para poder se ter um pouco mais de dignidade aqui para os moradores que moram neste local, né, nos arredores aqui deste local da Grande Santa Luzia. É claro que o problema maior, conforme a gente mostrou, é essa questão. São as estruturas físicas que ainda estão aqui de pé e que, infelizmente, são utilizadas principalmente no período noturno por algumas pessoas que vêm para cá para usar drogas, para traficar, para questão de prostituição, para fazer coisa ruim, né. Coisa boa ninguém vem para cá fazer, mas coisa ruim muita gente vem fazer. Agora, essas estruturas físicas é o grande problema de fato, mas o mato também era, né, porque ele tira a visibilidade também da polícia que passa por aqui a todo momento, tira a visibilidade dos moradores que às vezes podem fazer algum tipo de denúncia. Pelo menos essa situação da vegetação aqui do local, do mato, o mato já está sendo tirado aqui pelos funcionários da própria empresa. E segundo informações, pelo que nós ouvimos aqui da empresa, dos funcionários da empresa, informações extraoficiais ainda, toda essa estrutura aqui, ela só não foi derrubada até o momento, nesse momento, nesse local, porque o local está sendo aí, quem sabe, vendido, né. Tem algumas negociações em andamentos e aí, por conta disso, o local pode ser vendido e toda essa estrutura pode ser utilizada, quem sabe, por uma outra empresa que pode chegar, reformar o que ainda pode ser utilizado, porque tem uma parte aqui que dá sim para ser utilizada caso passe por uma reforma e a outra parte que não dê para ser utilizada, aí sim tira todo o entulho, renova, enfim, porque de fato é um espaço muito grande, a gente pode ir acompanhando um pouco mais das imagens, é um espaço muito grande de fato e tem um pavilhão que está praticamente inteiro, né, uma reforma certamente poderia se colocar uma empresa ali, poderia se fazer alguma questão de desenvolvimento na economia, gerar empregos e tem uma outra parte que sim, aí sim precisa ser derrubada, precisa passar aí de fato por, o pessoal passar e recolher esses entulhos e ver o que vai ser feito nesse novo projeto. Mas de fato o local, pelo jeito, está passando por negociações nesse momento para aí sim ser feita alguma coisa produtiva. Os trabalhadores estão no local, então, roçando, tem até a roçadeira que está no chão ali, né, o trabalhador nos atendeu aqui gentilmente, lá na frente também tem mais alguns trabalhadores trabalhando naquela parte, mas a roçadeira está ali e assim será esse dia. Essa sexta-feira é de limpeza na vegetação aqui na Milano, essa empresa é desativada no bairro Santa Luzia, em Criciúma. Não só aqui nessa sexta-feira, como também no sábado. Segundo informações desses trabalhadores, eles estão escalados para trabalharem aqui durante todo o dia, de sol a sol, na sexta-feira e no sábado. Muito trabalho para no mínimo aí dar um pouco mais de visibilidade. Isso já gera, de certa forma, uma sensação de segurança para a comunidade do bairro Santa Luzia, que solicitou a reportagem da RTV. Viemos, mostramos o problema, alguma coisa, pelo menos, nesse momento, já está sendo feita nesse local.